Quatro motores elétricos e 1.100 cavalos de potência. Para todos aqueles que imaginavam que a BYU-ID fosse apenas um fabricante de carros elétricos com vocação para mobilidade urbana, uma surpresa, Yang Wang U9, um super esportivo de alta performance para te levar de 0 a 100 em menos de 2 segundos. Comander, primeiro jipe desenvolvido no Brasil, recebe nova motorização, mais tecnologia e até mesmo uma opção para cinco lugares. Como destaques para o lançamento do modelo 2025, o novo motor Hurricane 2.0 Turbo de 272 cavalos e sistema de condução semi-autônoma de nível 2. E mais, Hugo Domingues, vice-presidente da Jeep para a América do Sul, explica a importância dos 83 anos da marca que se confunde com o próprio universo off-road. 60 anos do Mustang, isso mesmo. Lançado em meados de 1964, o maior ícone da cultura pop norte-americana e rei dos muscle cars se torna um sexagenário, mas continua despertando paixões por onde passa. Para que você conheça melhor a história desse ícone que arrebatou os corações de muitas gerações, Fabiano Mazeu, do Blog Alto, visitou a garagem Batistinha para mostrar para a gente a história de um dos maiores mestres de restauração e customização do Mustang, Fernando Batistinha. O Máquinas da Pan conversou também com o vice-presidente da Ford para a América do Sul, Rogério Goffarbe, que comenta a importância dos 60 anos do Mustang e do que a gente pode esperar do emblemático muscle car daqui para frente. Literalmente, não é disso que o povo gosta. O engenheiro Fernando Paiva, pioneiro na telemetria da Minardi, Ferrari e tantas outras equipes da maior categoria do automobilismo mundial, analisa o momento atual da Fórmula 1 e os motivos para que atualmente as provas sejam tão chatas e previsíveis. E se há algo que possa ser feito para que a monotonia deixe de ser o principal protagonista das corridas. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. BYD Yang Wang U9. Um super carro elétrico com um sistema tão avançado de suspensão que pode andar com três rodas apenas. Você não ouviu errado. A nova tecnologia de controle de suspensão, DI SOS, permite a estabilização do Yang Wang em apenas três rodas. Mesmo sem um dos pontos de apoio ao solo, o super esportivo que foi apresentado no Salão de Xangai na China não só mantém o seu equilíbrio em baixas velocidades, como também quando acelera forte em curvas de alta. E para quem pensa que a BYD só lança carros com vocação para a mobilidade urbana, mais uma surpresa. Os quatro motores elétricos do Yang Wang U9 entregam 1.300 cavalos de potência para levar essa máquina de 0 a 100 em menos de dois segundos e atingir a velocidade máxima de 300 km por hora. Para grudar no solo o carro, uma vetorização de torque atua de forma independente em cada motor e o controle individual de cada uma das suspensões por meio de um sistema hidráulico com atuação muito rápida e com maior amplitude que aquela possível quando usamos amortecedores magnéticos. O sistema controla os movimentos laterais, longitudinais e verticais da carroceria de maneira independente em cada uma das rodas. O controle da suspensão também deixa o carro rente à pista, reduzindo a rolagem e a inclinação nas frenagens. E também vale destacar elementos de aerodinâmica ativa como o braço do extrator traseiro que se estende para controlar o fluxo de ar na traseira e 12 modos de atuação dos kits aerodinâmicos ativo e passivo que modificam a atuação da asa traseira de fibra de carbono. As dimensões surpreendem, são 4,96 metros de comprimento, 2,02 metros de largura, 1,29 de altura e 2,9 entre-eixos. Mesmo com muita potência e esportividade, a autonomia não fica para trás. Essa máquina pode rodar até 700 quilômetros com uma carga completa no seu pack de baterias que tem capacidade de 100 kWh. O tempo de recarga é tão rápido quanto o Yang Wong, apenas 30 minutos para uma carga de 80%. Para acessar a cabine, é preciso apertar um botão na tomada de ar lateral e a abertura elétrica é para cima. O quadro de instrumentos é digital com tela de entretenimento para o passageiro. Os bancos têm ajustes elétricos e bolsas laterais que atuam ativamente em curvas para controlar o movimento da coluna do passageiro. A BYD já confirmou que o Yang Wong chegará ao Brasil neste ano ainda. A maior fabricante de veículos elétricos do mundo não descarta a chegada também de uma versão de 603 cavalos com autonomia de 600 quilômetros. Nessa versão, serão instalados dois motores elétricos em cada um dos eixos. Novo motor, semi-autônomo e agora apresentado também numa versão de cinco lugares. Conheça agora com a gente o novo Jeep Commander. A Jeep apresentou no Uruguai a mais nova motorização do Commander, que chega ao mercado com novas versões, mais tecnologia e até uma opção para cinco lugares. Lançado há pouco mais de dois anos, o modelo registrou recentemente a marca de 50 mil unidades produzidas no país. Para essa versão agora do Commander 2025, a Jeep aumentou a oferta de itens de tecnologia de série desde a versão de entrada até a sua versão mais completa, entregando muita tecnologia com hadas de nível 2 e, como item de série, o painel de instrumentos 10.25 polegadas com som premium Harman Kardon. Agora, além dessas opções de motor turbo flex com tração 4x2 e turbo diesel com tração 4x4, o modelo adiciona também ao portfólio duas versões equipadas com motor Hurricane 2.0 com tração 4x4. Essa motorização entrega ao SUV 272 cv de potência e 400 Nm de torque para ir de 0 a 100 em apenas 7 segundos. O novo Powertrain está associado a um câmbio automático de nove marchas e da tração 4x4 Jeep Active Drive Slow, um sistema que dispõe de seletores de terrenos e máxima capacidade em qualquer tipo de situação fora de estrada. Uma configuração com cinco lugares, ela passa também a ser ofertada na versão longitude, que amplia a cobertura de mercado e também a versatilidade do modelo, além dessa Black Hawk, uma versão topo de linha da gama. Como item de segurança, sistema ADA com lane centering, que mantém o carro no centro da faixa, e piloto automático adaptativo, que permite que o carro faça curvas de forma autônoma em vias sinalizadas, enquanto mantém essa velocidade pré-definida. O modelo traz também como novidade o banco do motorista com memória de posição e o Wi-Fi hotspot. E a Alexa como item de série na versão Limited, além de assentos frontais com ajustes elétricos, porta-malas com acionamento por botão e hands-free, som premium Harman Kardon, com tecnologia Fresh Air, central multimídia 10.1 polegadas e quadro de instrumentos de 10.25 Full Digital HD. O motor é todo feito em alumínio, com injeção direta e duplo comando variável de válvulas. Esse motor trabalha associado a uma transmissão automática de nove marchas e sistema de tração 4x4 Jeep Active Drive Low. O sistema de tração conta ainda com seletor de terrenos para diferentes modos. O Auto Standard, que detecta automaticamente a necessidade do acionamento do 4x4. O Snow, que é para utilização em terrenos com baixa aderência, como por exemplo, grama molhada. Sand e Mud, que apresenta a calibração do acelerador, otimizada para performance em areia e lama, permitindo a troca de marchas em rotações mais altas. Para o vice-presidente da Jeep e para a América do Sul, Hugo Domingues, são quatro dos principais pilares que dão forte alicerce para o maior ícone dos veículos off-road. A marca Jeep é uma marca icônica no mundo, tem um legado de 83 anos já, e a gente trabalha muito forte com os quatro pilares da marca, autenticidade, liberdade, paixão e natureza. Então, durante esses 83 anos, nós sempre trabalhamos para entregar essas mensagens em todos os pontos de contato com o consumidor, e coincidentemente esse mês a gente comemora o 4 do 4, ou seja, o dia do 4x4, que a gente pode tranquilamente falar que é o dia da Jeep. Por que o dia da Jeep? Quando a gente fala de autenticidade, por exemplo, nós estamos falando de um SUV original. SUV original por quê? Porque Jeep é sinônimo de segmento, porque nós temos toda a capacidade off-road, todo o dinamismo e robustez que a gente consegue entregar com os nossos produtos, com todo o sistema de tração 4x4, e eu tenho convicção que a gente vai continuar fazendo esse trabalho muito consistente aqui com o consumidor no Brasil, e comemorando principalmente esse legado da marca no dia 4 do 4. O novo Commander conta também com um detector de fadiga para motorista, que é aquela tecnologia que analisa o comportamento do condutor em viagens longas, e se ele detectar qualquer sinal de fadiga ou queda de atenção, ele ativa alertas e uma mensagem no painel, sugerindo que o motorista faça uma pausa. Aviso de mudanças de faixas, tem uma câmera no para-brisa, ajudando a monitorar as marcações na pista. No caso de um desvio, o sistema emite alertas no painel e começa a corrigir a direção gradualmente para manter o veículo na faixa. Aviso de colisão frontal, com frenagem de emergência, com detecção de pedestres e ciclistas. Esse eu acho muito interessante, porque é um sistema de tecnologia que trabalha muito para a segurança. O sistema identifica obstáculos na via através de sensores de detecção de pedestres, ciclistas e motociclistas para evitar acidentes e fornece alertas no painel e no volante. Caso o condutor não apresente reação, ele aciona os freios automaticamente. O novo Commander também tem reconhecimento de placas de trânsito, como aquelas de velocidade permitida, e ele emite alertas visual e sonoro caso o condutor esteja dirigindo acima do limite. Monitoramento de pontos cegos, com sensores que emitem avisos sonoros e alerta visual no retrovisor sempre que há movimentos ou obstáculo lateral. Esse agora eu acho muito interessante, principalmente nos estacionamentos. A detecção de tráfego cruzado traseiro. É um sistema que ajuda o motorista nas manobras em marcha ré e em caso de visibilidade reduzida. Ele controla tudo que está na parte traseira do carro, dos dois lados, a fim de identificar objetos que se deslocam para os lados do veículo. O Máquinas na Pan visitou a garagem Batistinha para que você conheça a obra do mestre dos mustangues, Fernando Batistinha, piloto, empresário, restaurador e customizador do maior ícone dos muscle cars norte-americanos e que completa, neste ano, 60 anos de produção ininterrupta. Você já ouviu o termo pinto no lixo? Pois é, eu acho que é exatamente assim que meu querido Fabiano Mazeu está se sentindo aqui no showroom do Batistinha. Não é isso mesmo, Mazeu? Com certeza, Alex. A gente sempre que eu venho aqui, eu gasto a memória do meu celular inteira para gravando um monte de coisa. Ainda mais quando eu estou com o meu amigo aqui, Fernando Batistinha. Bem-vindo de novo. Batistinha, isso aqui é um paraíso para a gente que gosta de carro e a gente sabe dessa tua, que vem do sangue, né? Pela história do teu pai. Por que essa fama tão grande com a Ford, com o Maverick e com os mustangues? A gente acabou se especializando em Maverick e Mustang, então desde lá de trás, meu pai já fazia restauração nesses carros. Meu pai sempre foi fordeiro roxo e aí eu acabei herdando isso. E a gente faz desde restauração dos antigos, preparação dos novos, customização, manutenção dos meia-idade. Então tem todos os mustangs aí e a gente recebe carro do Brasil inteiro. Eu lembro uma vez que o Batistinha me ligou e falou, meu pai quer falar com você. Aí eu trabalhava na GM nessa época. Aí ele me levou lá na oficina do pai dele, que é aqui pertinho. E o pai dele me mostrou um Camaro que tinha um motor diferente. Lembra que ele tirou o bará da minha cara? Era um Camaro com motor 302 de Mustang, de Maverick. Cara, ele sabia que você era chevroleteiro. Ele falou assim, eu tenho que tirar sal dele, né? Ele era muito... Fernando, a gente sabe que a grande maioria dessa nova geração do Mustang que está vindo oficialmente para o Brasil, todo mundo ou passou na tua mão, ou você conhece, ou te ligam. Você virou referência, meio que o guru desses carros, né? O que você atende esse público? Cara, diversos assuntos. Desde o Mustang 18, que saiu da garantia e deu um problema no câmbio. E o cara, Batistinha, o que eu faço? Me liga lá de Belém do Pará, de Minas Gerais. A gente, às vezes, indica para ir na concessionária fazer um aprendizado. E ele leva lá e resolve. E aconteceu até uma engraçada, porque o cara fez o aprendizado. E quando você faz o aprendizado no câmbio, você sai, ele dá uns trancos, demora alguns quilômetros para ele aprender e ficar bom. E a concessionária não sabia disso. E fez o aprendizado no câmbio do cliente e falou assim, putz, não ficou bom, vamos ter que acionar a Ford. Aí o cara andou um pouco, nossa, resolveu, ficou bom. Então, eu falei, não, mas é normal isso, né? A concessionária não sabia. E a grande parte do público que te procura, você faz manutenção, revisão, upgrades. E qual é o caminho desse cliente? Normalmente, ele começa para te conhecer, para ver um outro detalhezinho, mas ao céu, não tem limite, né? Tem vários caminhos. Tem cliente que quer o carro confiável para usar, a gente entra só com manutenção, a gente importa peças e tudo mais. A geração anterior atual é órfã, não tem ninguém que traz peça. Na geração atual, 18 para cá, tem muita gente que começa com customização leve, um X-pipe para aumentar o ronquinho, e depois começa a fazer preparação, tem cara que já quer deixar original. Então, tem todos os casos, tem todos os tipos diferentes de dono de Mustang. Uma das empresas suas é a BR Fab, né? Que fabrica peças, né? Vocês também estão desenvolvendo e tem peças para o Mustang que são de fabricação de vocês, né? Sim. Com o dólar do jeito que está e o Mustang é um carro importado, então a gente acabou desenvolvendo algo aqui. Então, a gente tem o X-pipe, que a gente fez o primeiro de uma forma artesanal, acaba ficando caro. Agora, a gente faz ele de uma forma industrial. Então, barateia para o cliente, sempre buscando custo-benefício. E a quantidade de Mustang 18 para cá já são quase 3 mil. Quais são os níveis que hoje vocês têm, que você desenvolve mais? Nos Mustang 18 para frente, o BTS 500, 500 mais, 600 e os 600 mais. Aí tem o BTS 800, que daí já é com supercharger. E hoje até tem um aqui que a gente está finalizando, que é o pacote BTS 1000. Demorou um pouco mais para desenvolver. Você tem uma ideia de quantos carros Mustang já passaram na tua mão? Difícil dizer, eu acho que eu não me arrisco falar, mas eu acho que mais de 600 carros com certeza já passaram por aqui. Eu teria que fazer uma conta aí, porque tem desde os antigos lá na Batistinha Garage, aí depois dos 95 que tem. É assim, a primeira geração, que é o mais antigo, tem em torno de mil no Brasil. 95, em torno de mil no Brasil. O 2005 a 14 tem uns mil e pouquinho. E do 18 para frente tem quase 3 mil. Então estamos falando aí em 6 mil Mustangs no Brasil, aproximadamente. Para darmos continuidade às homenagens pelos 60 anos do Mustang, a gente vai conversar agora com o vice-presidente da Ford para a América do Sul, Rogério Goffarbe. Rogério, conta para a gente a importância desses 60 anos do Mustang e também da relação que a Ford tem com o maior ícone dos muscle cars. Não só nos Estados Unidos, mas globalmente. O Mustang é um ícone de gerações, de várias gerações. E essa relação entre a marca Ford e a marca Mustang, talvez seja uma das relações mais fortes de todo o portfólio da Ford no mundo. Apesar de que talvez, não sei se todos sabem, mas a maior parte dos Mustangs não tem o oval Ford. Nessa nova versão aqui a gente colocou um ovalzinho pequenininho ali em cima, mas ele realmente é conhecido por Mustang, mas não há quem não saiba que o Mustang é da Ford e que a Ford faz o Mustang. Então, é uma marca importante para a gente, é uma marca que tem essa longevidade de 60 anos e essa longevidade vem da capacidade de atualizar esse produto do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de design, sem descaracterizar o que o Mustang é. E isso tem acontecido através das gerações de Mustang, não só nos Estados Unidos, mas globalmente, e eu acho que essa é uma das razões. A outra razão fundamental é, obviamente, todos os entusiastas, clubes, que são aí essa força, essa base, que mantém essa chama dessa marca fantástica e ativa e vive. O Mustang tem um papel muito forte nas artes, principalmente na telona, onde roubou o protagonismo no filme Bullet, com Steve McQueen, em 60 Seconds, com Nicolas Cage e tantos outros. Além de clipes musicais que a gente acabou vendo, onde utilizam o V8 como estrela principal. A sua influência cultural é bem forte, não é mesmo, Rogério? É uma coisa quase única, a gente tem uma influência cultural, não na música, nos filmes de diversas gerações, tá certo? É realmente um símbolo do setor automotivo, da Ford, sem dúvida nenhuma. E essa, o que eu falei antes, essa capacidade de se modernizar sem deixar de ser o Mustang de sempre, né? Mas é realmente uma das razões pelas quais nós da Ford nos sentimos super confortáveis em falar que o Mustang é um ícone. É pela sua influência não só no setor automotivo, mas do ponto de vista cultural. Resultados previsíveis, ausência de ultrapassagens e uma supravancia longeva de um piloto e de uma equipe. Fernando Paiva, o que precisa ser feito para que a emoção volte à Fórmula 1, meu amigo? Olá Alex, olha amigos do Máquinas na Pan. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. E essa pergunta do Alex é complicada, né? A volta da emoção na Fórmula 1 é uma coisa que faz pensar. Eu, particularmente, me emociono sempre, até hoje. Muitos anos fazendo isso, décadas fazendo isso, até hoje me emociono. Mas, é assim, você fala de algumas causas possíveis dessa falta de emoção, né? Então, uma delas é a dominância do Verstappen, da Red Bull, faz três anos que só eles ganham e tal. Olha, no esporte isso acontece, né? Você pensa num Michael Jordan e o Chicago Bulls, você pensa num Michael Phelps ou num Usain Bolt, né? Pessoas que, atletas que dominaram, equipes que dominaram no esporte e se tornaram grandes líderes, lendas do esporte, né? Então, tem um lado positivo esse domínio, né? Enquanto está acontecendo é um pouco ruim por causa do que você fala da previsibilidade. Quer dizer, uma coisa que é muito previsível, acho que é mais do que a dominância isso, as pessoas gostam do imprevisível, né? O futebol é uma grande paixão mundial, em parte porque é um jogo muito simples e que, na verdade, aos 95, uma equipe inferior pode marcar um gol e ganhar. Então, o imprevisível acontece, então isso causa grande emoção. Mas, você pensa no automobilismo, o imprevisível corre aí por conta de o acidente que hoje em dia acontece, o acidente, a batida, a saída de pista, e que devido ao trabalho intensivo que houve na tecnologia e na segurança, hoje é muito incomum alguém se machucar. Então, o fã pode presenciar acidentes espetaculares, coisas espetaculares, sem que isso seja mórbido, né? Não vai ninguém se machucar com aquilo. Então, o imprevisível na corrida também acontece quando alguém se aproveita de uma circunstância, de uma chuva, de um seco, para fazer uma estratégia peculiar e aí você fala, pô, uma estratégia artificial, não é? Não quero que o cara ganhe na estratégia, quero que o cara ganhe na pista. Aí você fala a coisa da ultrapassagem, ah, não tem mais ultrapassagem que nem tinha. É bom, eu acho que o DRS deu uma bela resolvida nesse problema, porque as pessoas falam assim, às vezes, ah, mas o DRS é artificial. O DRS, ele permite que um carro que está mais veloz, ultrapasse um carro que está na frente, que naquela pista, às vezes, é difícil ultrapassar, porque aquela pista é travadinha. Se a Fórmula 1 vai dar um passo, além disso, no regulamento de 2026, e os carros vão ter um equilíbrio maior aí entre a potência do regenerador, né? Do híbrido, do elétrico e a potência do motor de combustão interna, do motor de gasolina. E isso vai dar a possibilidade de ter, tipo, um push-to-pass, um boost, né? Vai ter novas coisas como o DRS que vão possibilitar estratégias para passar um carro que está na frente. Mas eu acho que não é a ultrapassagem, né? As pessoas, de volta à emoção, o que causa mais emoção não é só a ultrapassagem, é a conquista, é o batendo roda, que nem a gente fala, né? E isso também tem sido endereçado. Quer dizer, os carros, as equipes nunca foram tão equilibradas, essa coisa de ter o controle de custos, as equipes hoje estão muito mais próximas. Você tem 10 carros no mesmo segundo de classificação. Mas olha como é complicado. 10 carros no mesmo segundo, na verdade, fica mais difícil ultrapassar, né? Porque carros têm a mesma velocidade. Está mais difícil ele ter uma diferença de velocidade suficiente para passar. Aí tem que se jogar na estratégia, tem que se jogar no jogo de equipe, né? O pit stop tem que ser perfeito. Então vira mais um esporte de equipe o que apela para essa emoção. Por quê? Porque a emoção é uma coisa dos humanos. Pensa que na inteligência artificial, né? A gente está conseguindo criar inteligência. A gente vai demorar um tempo, espero, para criar emoção, né? E a emoção é uma coisa dos humanos. Então aí eu acho que a resolução não seria com o regulamento técnico, com os carros, com as equipes. Eu acho que a coisa da emoção é um vai e vem do esporte, né? Às vezes coincide, nem sempre aquele cara que está dominando, que é o super campeão, é o cara mais carismático. Como, por exemplo, era o caso do Senna, que combinava as duas coisas. Um cara super carismático que era um super campeão. Isso nem sempre vai acontecer. Mas a gente tem que esperar que os humanos, eles estão criando outras emoções na Fórmula 1. Então, por exemplo, uma das emoções é essa coisa da surpresa, do imprevisível. Mas uma outra emoção é, por exemplo, os eventos ao vivo hoje, as corridas, nunca tiveram tanto público, nunca. As corridas estão lotadas, toda corrida que você vai está lotada, não tem um ingresso, porque o espetáculo está muito bonito. Isso gera emoção. Você vai lá ao vivo e você fala, caramba, que coisa legal, como é legal isso aqui. Faz décadas que eu vou lá, eu acho legal demais. Eu acho bacana o espetáculo. Então são várias emoções. Então eu acho que a volta da emoção na Fórmula 1 já está aí, né? E aí quem sabe essa volta da emoção ainda vai nos brindar com novos campeões, novas disputas e quem sabe um campeão brasileiro que vai tocar mais no nosso coração de novo. Obrigado e um abraço. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan Realização Jovem Pan News E aí E aí